Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou ensinar como vocês fazem para passar a propriedade, ou seja, a administração ou mesmo a propriedade do seu perfil de empresa no Google, tá? Então esse business aqui, tá? Esse perfil de empresa no Google que você criou aí, talvez você quer transferir isso para outro e-mail, ou se você trabalha aí com internet e tal, e você criou para um amigo e quer passar para ele administrar as fotos, os horários, as informações da empresa, é muito simples. Você pode olhar aqui na descrição deste vídeo, que tem o link para você já ir direto lá no local onde você administra suas empresas no Google, tá? E aí nós vamos fazer junto aqui, olha só, eu vou colar aqui o endereço, né? Então vamos aqui, ó, abriu, né? Nós vamos escolher então qual que é a empresa que nós vamos alterar aqui. Eu quero, por exemplo, fazer a alteração, né? Ou melhor, eu quero adicionar um administrador para a empresa aqui, Futura Web e Viewer Sistemas. Então, Futura Web e Viewer Sistemas. Vamos lá. Vamos aqui em... nós vamos clicar aqui em cima do nome. Olha só, importante. Ficou em cima do nome, você vem aqui nesse menuzinho à esquerda e vai aqui em usuários. E aqui está o usuário principal, né? Nós vamos adicionar um novo usuário aqui, olha só. Clicou. Basta escrever aqui o e-mail da pessoa, tá? Vamos colocar aqui... Vou colocar aqui este e-mail, tal. Tudo bem? E se tiver mais, você pode colocar aqui e colocar a função. No caso, se você quiser manter o controle total e passar apenas a administração para outra pessoa, é só colocar como administrador, tá? E se quiser passar a bola para outra pessoa mesmo, definitivamente, coloca como proprietário. E depois a pessoa pode até inclusive te excluir e fica somente a outra pessoa. Tá bom, gente? Valeu. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal.